Férias! Só os fortes sobrevivem até aqui. É muito rivotril, bolacha de maisena murcha e muito café gelado pra aguentar. Ah, mas vale a pena, minha filha, porque agora, longe daqueles alunos, eu aguento tudo. Até esses perrengues todos. Trânsito pra chegar na praia, farofada, fila, esse sol no quengo, fica tudo bonito. É, mas tem aqueles professores que não conseguem nem pular mais um dia de final de ano, porque eles precisam estar na escola para os projetos especiais de férias. Isso aí não adianta nem pular um dia, tem que pular o canal da mancha, minha filha. Tem muita disposição, muito sangue de barata. Pois é, né? Como o Alberto, lá de Vila Velha Espírito Santo, que teve, infelizmente, que passar as férias trabalhando e provou que passar férias com o aluno não é nada tranquilo. Beijo pra você, Alberto. Tô sofrendo muito por você. Sorte, amigo. A gente tá aqui, ó. Pronto, pronto. Televisão, tudo, já tá tudo organizado. Eita, nóis. Coisa boa. Escola boa é assim, vazia. Esse projeto de férias, isso é uma moleza. Cineminha na escola é ótimo. É só soltar o Naruto e... Pronto, foi. Missão cumprida. Professor, que hora que você vai dar essa atividade, hein? Olha, eu nem devia estar aqui, tá? Ui, que bom que você escolheu a nossa atividade aqui. É ruim, eu não escolhi nada, né? Porque as outras voltaram, aí eu tive que vir pra essa, entendeu? Eu espero que seja Bird Box. Nossa, acho que referência boa. Nossas opções aqui são Turma da Mônica, Naruto, Pokémon... Que cruz, professor. Eu não vou assistir isso, não. Eu, hein? Tá doido? Vai que eu tenho um ataque epilético. Minha mãe me mata. Não, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ver um filminho aqui no meu celular, tá bom? Ai, que saco essa atividade, sabe? Eu, hein? Eu queria estar no shopping das minhas amigas. Calma, mas a gente vai ver o filminho e depois vai fazer uma redaçãozinha. Vai ser bem legal. Você tá me tirando, né? A gente vai ficar aqui três horas nesse local. E você vai passar um filminho, fazer uma redação. Tu tá querendo mole, né? Que é uma mata, né? Tira umas férias, professor. Eu, hein? Não, é porque a gente tem que exercitar a interpretação de... Professor, se você quiser tornar essa atividade interessante, você vai ter que rebolar. Rebolar? Essa é a melhor atividade de férias da minha vida! É! 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 Bate o cabelo pedagógico! Bate o cabelo pedagógico! E aí, garotada, se os bandeirantes tivessem usado o Uber, teriam tido um serviço muito mais barato e mais eficiente. Fernão Dias, Borba Gato, Raposo Tavares, tinham economizado muito dinheiro. De repente, até aquela estátua do Borba Gato era mais bonita. Seguinte, ó, entre nós aqui, eu quero que vocês entregue esses cartãozinhos pro papai aqui, ó. Curtiu aqui sem o aplicativo. Você terá um serviço de primeira. Aguinha gelada, ar-condicionado, balinha na mão. É muito melhor. Serviço de primeira. Tome de curtir.